Não sabe ela que o cara que a filha ama Usa havaianas, mora aqui do lado Nunca fez faculdade, mas diz a verdade Por ela estou apaixonado Ele chega de carrão, de terno e gravata Todo invocado com a mulher do lado A mãe orgulhosa diz pra vizinha Minha filha agora tem um namorado Ela enganando ela e também a mãe dela Nos meus braços ela se sente feliz A felicidade mora na favela E a mãe dela quer vê-la em outro país Não sabe ela que o cara que a filha ama Usa havaianas, mora aqui do lado Nunca fez faculdade, mas diz a verdade Por ela estou apaixonado Não sabe ela que o cara que a filha ama Usa havaianas, mora aqui do lado Nunca fez faculdade, mas diz a verdade Por ela estou apaixonado Amor não se compra, vem pros meus braços Amor não se compra, vem pros meus braços Quero convidar agora o nosso amigo Xande Avião Pra cantar com a gente Chega pra cá Xande Meu amigo Neto, que honra poder estar aqui Forró, mas diz com o leite Arrocha o dó com o mandato e Xande Ele chega de carrão, de terno e gravata Todo invocado com a mulher do lado Mamãe orgulhosa, diz pra vizinha Minha filha agora tem um namorado Ela enganando ela e também a mãe dela Nos meus braços ela se sente feliz A felicidade mora na favela E a mãe dela quer ver ela em outro país Olha não sabe ela que o cara que a filha ama Usa havaiana, mora aqui do lado Nunca fez faculdade, mas diz a verdade Por ela estou apaixonado Não sabe ela que o cara que a filha ama Usa havaiana, mora aqui do lado Nunca fez faculdade, mas diz a verdade Por ela o comandante está apaixonado Não sabe ela que o cara que a filha ama Usa havaiana, mora aqui do lado Nunca fez faculdade, mas diz a verdade Por ela estou apaixonado O amor não se compra, vem pros meus braços O amor não se compra, vem pros meus braços Meu amigo Neto, não sabe a mãe dela Que ela usa havaiana e dança forró Mas tu esculete É isso aí Xande, comandante Vamos arroxando E aí Xande, comandante